Onde é que tu foste? Porquê que não há aqui o interruptor neste corredor? O que é que foi agora? Credo... Eu acho que este jogo não vai ficar contente enquanto não me deram um ataque cardíaco. O que é isso? Gamers, bem vindos ao canal e bem vindos ao jogo de terror Baisu. Baisu parece que é uma aventura de bodycam psicológica e fotorrealista que testará os nossos nervos. E para aqueles que estão aqui há algum tempo no canal ou que me conhecem minimamente, sabem que um dos meus géneros favoritos de jogos é jogos de terror. Eu quero dar um grande obrigado por me terem enviado a chave do jogo. Se vieres a gostar do vídeo não te esqueças de deixar o teu like e se tiveres interesse em jogos de terror vê este jogo por ti mesmo. Gamers, sem mais demoras, vamos então ver como é que está o começo de Baisu. Vamos a isso. Oh, maldito! Estou dormindo de novo. É quase 10h. Eu deveria terminar de trabalho e ir para casa. Bem, não admiro que o gajo não tenha acordado. Para já parece estar a esquadra vazia. Segundo, ele tem... Bem, o telefone não está no descanso. Por isso é normal que ele não toque. E gamers, neste jogo nós temos uma coisa diferente. Nós somos um detetive que temos que investigar uma certa morada que nos vão dar. Só que nós temos uma companheira para nos ajudar. Uma pastora ou não com o nome Bela. Olá, Bela! Olá, minha querida! E nós podemos dar três comandos à Bela para ficar, para nos seguir ou então para procurar. Bela, procura. Você sempre encontra algo útil. E a Bela vai à procura de alguma coisa útil. Então esta é a esquadra que eu trabalho. Está completamente vazia. Ninguém quis me fazer companhia nesta festa. Podem ver as cadeiras estão todas vazias. O meu objetivo agora é pegar esta câmera. O nosso objetivo normalmente está marcado com este circuladinho azul, tal e qual como temos ali. Podemos pegar aqui nisto e agora tirar uma fotografia ao nosso quadro. Uma coisa que eu acho interessante é que se nós quisermos desenvolver esta foto, nós temos que abanar mesmo o rato que é para termos então ela feita, não é? Como se fosse mesmo uma Polaroid que vocês tenham que abanar para a imagem começar a aparecer. E realmente existem vídeos aqui. Então vamos lá selecionar a nossa VHS e a seguir pôr o vídeo a dar e ver o que é que vai dar para aqui. Provavelmente não vai dar nada de interessante. Ou então é a cena de um crime. E que tal se ligares a televisão? Bem, parece ser alguém a fazer vestinhas um cão. Não me digam que é o meu telefone a tocar quando não está no descanso. A sério? Eu sei que estes telefones continuam a não tocar se não estiverem ali no descanso, mas eu posso estar completamente enganado. Ei lá? Ouviste dela? Muito estranho. Eu ouvi de Maple Street 22. Eu tenho que ver. Bem, eu até ajudava, sinceramente, eu até ajudava. Mas como ele foi rudo o suficiente de nem sequer se apresentar, nem sequer dar o nome, eu vou simplesmente ignorar o bacano e não vou ajudá-lo. Não quero, não me apetece, simplesmente não me apetece. Temos que agarrar aqui a nossa câmera para a nossa roupa para nós podermos gravar tudo e mais alguma coisa. E agora vamos embora, para casa. Talvez porque diga mesmo Maple Street 22 e eu pensava que ia para casa, mas olha, estava enganado, gamers. Completamente enganado. E lá está, o jogo parece estar mesmo a ser visto pela bodycam. Eu só gostava que não tivesse tanta chuva na bodycam como aparece. Talvez por estar num cenário à noite, que ela tenha assim tanto este grainico. Não espero que realmente seja babies. Oh, eu deixei a vela no carro. Oh, tadinha, Bella, querida. Anda a ajudar, manda. Bora, Bella. Segue-me. Oh, continuamos a tentar arrombar a porta. Também era só partir aqui o vidro e pôr a mão por dentro. Mas o jogo quer que eu procure outra entrada. Bem, aqui não há nada. Vamos lá ver do outro lado. Ah, alguém abriu a porta. Já me estou a arrepiar. A sério, eu já me estou literalmente a arrepiar. Porque não estava nada à espera que alguém abrisse a porta do nada, gamers. Oh, isto está bué, bué, bué escuro. Homem, porque é que não trouxeste uma lanterna? Hã? Oh, credo. Oh, que não. Eu vou-me já embora. Eu não quero investigar mais isto. Isto são duas e meia da manhã e eu a jogar um jogo de terror. Eu vou-me borrar todo. A parte engraçada é que fala aqui no jornal sobre a família. Mas não diz assim nada de mal sobre eles. Simplesmente... Jack, supostamente isto para eles era a casa de sonhos deles. Mas, pelos vistos, não está aqui ninguém agora. Por algum motivo. Ei, bela. Encontraste alguma coisa por aqui? Onde é que estás? Oi? As lãs e as traces de sangue. Alguém definitivamente saiu por aqui. E fez-me forçamente. Talvez eu pudesse encontrar mais notícias. Não me parece que a lama vá muito longe. Mas realmente eu não tinha reparado. Mas isto era a janela que nós iríamos entrar. E ele parece estar-se a dirigir para estes lados. Mas a partir daqui não existe mais pegadas. Fechamos este quarto primeiro. Está fechado. Está fechado. Oh! Graças! Bela! O que é que foi isso, Bela? Oh, credo. Não se vê nada. Eu estou a tentar ver o interruptor e carregar nele. Mas, credo. Olá, vizinha. Eu estou mesmo todo arrepiado, gamers. A sério. Não estou a mentir. Vizinha. Oh, credo. Eu até tenho medo de me aproximar. Oh! Com caraças! Oh, caraças! Bela! Bela! Tu viste aquilo, Bela? Não era a imaginação minha, pois não, Bela? A sério. A sério. Basta a atmosfera ser... A atmosfera certa para um jogo de terror ser incrível. Não é preciso ter scarejumps. Aqui já houve um, no caso ali com aquela explosão da lâmpada. Mas não há necessidade... Oh, caraças! Não há necessidade, mas no momento certo, credo. Tem um efeito do caraças, gamers. Bela, vê lá se fez alguma coisa. Não, aqui na sala, Bela. Eu não quero que vás para aí para longe. Mas o que é que esta gente andava a comer? Os armários estão vazios. O figurífico está basicamente vazio. Não era esta mulher que estava lá a bater com a cabeça na parede? Parece-me ela. Não sei se é, mas parece-me ser ela. Essa casa é enorme. Provavelmente... Provavelmente é o vento da janela, mas eu arrepiei-me todo. Falta descobrir o que é que aquela chave abre. Existem várias portas trancadas. Oh, que graças! Oh! É o mesmo daqui! Ah! Luz! Corre, corre, corre! Corre, 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 corre! Até a luz, corre! Corre! Corre, não falhas! Oh! 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 Que graças! F***! Eu acho que as fuses foram separados. A sério? Não me digas, Sherlock! Eu devia conseguir ele. O que é que é aquilo? Alguma coisa que está a filmar aqui dentro da casa Onde é que cai agora a porta da saída? Ok, é ali A saída é ali Querem ver a porta a fechar-se do nada e eu vou-me assustar Credo Erra Eu não estava à espera que o jogo me fosse assustar tanto como está-me a assustar Ou arrepiar-me tanto como está-me a arrepiar Agora eu espero claramente que não haja uma procura de propinas O que é que foi aquilo? Bem, o único caminho que havia era aqui esta janela Mas Credo, não posso entrar Porquê que não posso entrar? Deixa-me entrar pela janela E onde é que cai a que é a cavo homem? Achas que eu sei? Opa A única porta que me falta ver é esta Verdade, está fechada Vamos encontrar um caminho agora Como? A não ser que seja por fora Bella? Bella, fofinha Será que ali é a caixa de dispositivos? A cabeça de uma boneca E onde é que está a Bella? Não fez-se isso Não está arranjado, homem E aí eu tirei o fusível que está estragado Mas não me deixo de tirar Talvez tirar este Deixa eu lá ver Anda, sai Será que agora já das? Não, preciso de dois fusíveis para ali Onde é que eu vou encontrar dois fusíveis para ali agora? Estão aqui Ok E que se faça a luz Bella Não, que não é Bella Credo Aquilo era uma mulher para rastear Onde é que eu vou encontrar a minha cadelinha agora? Oh, graças Não, não Não Oh, pá Por que é que aqui não há luz? Ui, que eu estou a sentir os cabelos A arrepiar Bella Eu acho que o canvas estava vazio antes Já, não havia aqui nada assim tão colorido Eu acho que você deve ter uma olhada Eu vou enviar as evidências Justo em caso Isto não estava lá pintado Oh, credo Bem, eu não sei se isso é Bella ou não, mas Eu estou bué, bué assustado Bué As únicas escadas que eu vi até o momento para andar de cima Cala-te Ui, ui, que graças Irra Eu não quero sair mais daqui Não Não, 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 não Oh, credo Eu odeio este jogo e adoro este jogo Olá, boneca Estás aqui a fazer O que é que está aqui debaixo Mais uma chave Não, ah, ah Tira, tira, tira lá a chave Oh, credo Onde é que ela foi? Oh, caralho Porca Estava mais Onde é que ela foi? Estás escondido aí no armário Onde é que tu foste? Porquê que não há aqui um interruptor neste corredor? Oh, caralho O que é que foi agora? Credo Eu acho que este jogo não vai ficar contento enquanto não me deram um ataque cardíaco O que é isto? Caralho A chave devia ser daqui Credo, malditos manequins Não Não, fecha Antes que apareça para aqui alguma coisa aterrorizando Tu vais abrir os olhos, não vais Agora a casa mudou, gamers Estava aqui um corredor, certo? A única coisa que aquilo fez foi me enganar Opa O que é do manequim? Ainda estava eu a dizer que ele ia abrir os olhos Oh, caralho Oh, sério? Uma cassete? E onde é que acho que eu vejo isto? Ah, sempre abriste os olhos Lindo manequim Liga, 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 liga Lanterna Malditos manequins, pá O que é que os manequins são sempre assustadores? Em todos os jogos Oh, caralho Não, 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 não Não Maus Muito maus Isso não se faz Vocês podem dar um ataque cardíaco a alguém Porquê é que tu não estás a olhar para mim? Bem, aqui provavelmente aqui Provavelmente aqui O que é que se passou nesta casa? Ah, ok Nós vimos uma câmera realmente lá na sala Oh, caralho Credo Malditos Olá Olá Oh, agora fiquei fechado cá fora Oi Credo Muito, muito O que é que foi isto? Eu ouvi qualquer coisa Ah, foi o pássaro que foi na minha direcção Eu ouvi Oh, caralho Para de me arrementar as lâmpadas Credo Senhor Ah, polícia Para Senhor 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 Williams Senhor Eu não sei como é que te chamas Senhor Da casa Maple Street Número 22 Ah, só agora é que estás a perceber Só Querida Annabella Eu não posso levar Acho que ele se matou uiiuiuiuiuiuiuiuiuiai O CHICARACOS DO VELHIPPÁ O G staance que a passa se aqui alguma coisa muito errada Я. Nós...estamos em sítios completamente diferente da onde estavam Não. 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 Não.not.ابra Abre! De onde é que veio esta passagem? Bella! Follow-me. Bella! É eu! Relaxa! Vem aqui, garota! Bella! Bella! O que é nosso spa? Ao quadrado! Oh! Está aqui o telefone! Andalá! Quem é esse? Olá? Estou muito feliz que você responde. Eu sou o Detetive Clay Creaste. Eu tenho uma chamada de distração da casa em Maple Street 22. Mas não há ninguém aqui. E algo estranho está acontecendo. O que você está falando? Depois de minha mãe desapareceu, meu pai não conseguiu isso. E ninguém vive naquela casa e é abandonado por mais de 10 anos. Isso é um tipo de brilho para você? Não! Não mora! E acho que me deu o ataque cardíaco à minha personagem e ela acabou por morrer. Mas as velas continuam acesas. Incrível. E agora parece que está tudo a cair aos pecados e parece que está tudo podre. Pelo menos a madeira. Mas, gamers, eu vou ficar por aqui em Baissu. A sério. Eu nunca me assustei tanto num jogo como em Baissu. E não estou a falar só dos scarejumps. Os scarejumps não foram abusivos. Foram nos momentos certos que eu acho que ficaram incríveis. Mas o ambiente em si é aterrorizador. Tantas luzes estarem apagadas, tantos barulhos que existem nesta casa. É simplesmente uma experiência incrível. Se tu realmente gostas de jogos de horror gamers, não percas tempo e vê já Baissu. Baissu. Compra já o jogo. Vale e valer. Muita pena. É uma experiência incrível. Mas claro, eu quero saber a tua opinião do que tu viste. O que é que tu achaste Baissu? O que é que tu achaste do vídeo? Qual o momento que tu achaste mais engraçado dos meus sustos? E mais uma vez. Se gostaste do vídeo, deixa o teu like. Subscreve se fores aqui novo. Vê os links que estão fixados no comentário e na descrição. Eu não tenho mais nada para trazer neste vídeo. Por isso, gamers, continuem a jogar.